No geral eu achei incrível, eu tenho visto cada vez mais essa evolução nos campeonatos de Jiu Jitsu Principalmente esses eventos de luta casada fora dos campeonatos já que são da temporada Isso é muito bom, óbvio, porque fomenta o esporte Então principalmente nessa entre safra de campeonatos, IBJJF e tudo mais Desses eventos de luta casada com certeza fortalece a comunidade E é sempre isso que eu falo Por exemplo, nós somos uma comunidade, a comunidade do Jiu Jitsu Então a gente tem que sempre se fortalecer E o evento estava incrível, eu inclusive comentei com a Mendola Eu parabenizei ele principalmente pelo branding do evento Você vê que as cores, a maneira como eles tratam os atletas, o que eles falam, como eles se posicionam Todo o warm up, toda a expectativa que eles criaram antes do evento E principalmente como é tudo real time, é tudo muito, muito bem feito, IBJF Então eu sou uma grande fúria do esporte, eu trabalho, meu propósito é a gente colocar o Jiu Jitsu lá em cima mesmo E é muito o trabalho da mídia, é muito o trabalho principalmente de organizações como o Grappling, como a IBJF, como a IBJF, como treitas como a Triângulo, como as equipes, a Assis, a Climática, o Esparta, enfim Da gente se unir e levantar o evento, enfim, as lutas foram incríveis Confesso que eu esperava mais finalizações, principalmente por ser Grappling, né No Grappling a gente sempre tem muita diferença do Kimono, né A gente espera sempre que seja um Scramble, aquele negócio agarrado e rápido, vai, pega, gana Confesso que eu esperava mais finalizações mesmo, assim, né Mas eu gostei muito da qualidade das lutas Gostei muito de ver a gente que vem, né, agora do ADCC Que tivemos, assim, lutas incríveis A gente vê isso continuando, principalmente os atletas ali mantendo a qualidade técnica Porque já faz um tempinho do ADCC, né Então, tipo, os campos ficaram nesse, né Tem a baixa e depois teve essa alta Então eu fico muito feliz de ver a qualidade do Jiu Jitsu sendo cada vez melhor e cada vez mais Tá bom